E aí pessoal, bora resolver a última questão dessa prova que a Vunesp fez agora em 2017? Se você não acompanha as outras questões, clica nessa letra aí que tem a playlist de todas essas questões que foram postadas aqui no canal Matemáticas, certo? Falando em canal, não deixe de se inscrever aqui para acompanhar as próximas postagens de provas, aulas, dicas e tudo mais. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Eu vou deixar a questão da tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você vê a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Então vamos ler, separar os dados, porque ela é de regra de três e não tem segredo, né? Regra de três simples ou composta, o que vai determinar isso é a quantidade de colunas. Para executar serviços de pintura com duas demãos, ou seja, duas camadas de tinta, O fabricante de uma tinta recomenda a utilização de um galão de tinta contendo 3,6 litros para cada 60 metros quadrados a serem pintados. Vamos anotar isso. Começando pela coluna de demão, são duas, então eu vou colocar a tinta, que são 3,6 litros Para cada 60 metros quadrados aqui é a área, 60 metros quadrados. Vamos continuar lendo. Para pintar uma determinada área, que a gente não sabe, colocar aqui já X, que é a determinada área, a gente não tem. Pedro comprou três galões da referida tinta, um galão são 3.600 mililitros ou 3,6 litros. 3 galões é só fazer a conta. Então, colocar aqui, 3 vezes 3,6 vai dar 10,8 litros de tinta no total. Mas, ao invés de fazer duas demãos, ele fez 13. Então, são três aqui com esse total de tinta. Vamos continuar lendo, que tem um dado aí. Se ao final da pintura sobraram 1.200 ml de tinta ou 1,2 ml de tinta, então eu vou colocar aqui, sobrou. Então, das alternativas a seguir, a que mais se aproxima da área pintada por Pedro em metros quadrados com a quantidade de tinta comprada é... Então, vai ser o seguinte, a gente vai ter que ver quanto que ele usou realmente de tinta para pintar essa área aqui. Aliás, essa área X. Se três galões são 10,8 litros de tinta e sobraram 1,2, então é só fazer a continha aqui de 10,8 menos 1,2, que vai dar o que ele realmente usou na pintura, que vai dar 9,6 litros. Então, são 9,6 litros de tinta. Pronto, a nossa regra de 3 está aqui preparada. Agora, a gente tem que encontrar esse valor de X, porque ele fala a área que mais se aproxima pintada por Pedro. Então, vamos passar um traço aqui e vamos fazer as comparações. Se você tem dúvida em regra de 3, clica nessa letra aí que tem uma aula disso, que agora a gente vai ter que saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos pensar, não olhe para os números, tá? Assista a aula se você tem essa dúvida. Não precisa olhar para os números do jeito que eu ensino. Então, vai ser o seguinte, quanto mais área, ó, quanto mais área eu tiver para pintar, então, estou aumentando aqui, quanto mais área eu tiver para pintar, eu vou passar mais ou menos de mão? Menos, né? Porque tem que fazer render. Então, ó, quanto mais área, menos de mão. Agora, quanto mais área eu tiver para pintar, eu vou precisar de mais ou menos tinta? Mais tinta. Quanto mais área, menos de mão. Quanto mais área, menos tinta. Não precisa olhar para os números. Quando eu aumento, quando eu coloco a seta para cima, eu estou aumentando, e quando eu estou colocando a seta para baixo, eu estou diminuindo. Então, quer dizer o seguinte, que a área em relação à demão, inversamente proporcional. A área em relação à tinta, diretamente proporcional. Agora, vamos copiar aqui, ó, 60 sobre x, igual a 3,6 sobre 9,6, vezes... Como a seta está invertida, a gente vai copiar invertido. Então, vai ficar... Pronto, agora é só fazer conta. Então, vamos fazer as contas aqui, 60 dividido por x, igual... Tenta simplificar, faz do jeito que você achar melhor aqui. Então, ó, vamos multiplicar tudo aqui para ficar fácil, né? Multiplica os de cima pelos de cima, os de baixo pelos de baixo. Se você tem dúvida em multiplicação de frações, clica nessa letra aí. Então, vai ficar 3,6 vezes 3, vai virar 10,8. 9,6 vezes 2, vai dar 19,2. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar em cruza. Então, vai ficar 10,8 vezes x, é 10,8, igual a 60 vezes 19,2. Agora, vamos fazer essa conta aqui. 1.152, vai ficar x igual a 1.152, dividido por 10,8, porque esse cara está multiplicando. Então, vai ficar... Agora, não tem jeito, tem que fazer uma continha aqui. Vamos fazer aqui, ó. Para fazer essa conta aqui, tem que igualar as casas decimais. Esse cara tem uma casa depois da vírgula, esse cara uma casa depois da vírgula. Pronto, igualado. Igualado as casas decimais, é só tirar a vírgula e continuar fazendo a conta. Então, vai ficar assim, ó. 115 dividido por 108, vai dar 1. 1 vezes 108, 108, para 115, sobram 7. Baixa esse cara aqui, 72 dividido por 108, não dá. Baixa o próximo. Baixou o próximo, põe um zero aqui. 720 dividido por 108, vai dar 6. Só fazer as continhas. 6 vezes 108, vai dar 648. 720 menos 648... 72 de novo. 72 não dá para dividir por 108, então, coloca uma vírgula aqui e coloca um zero aqui. 720 vai dar 6. E aqui vai dar quanto? Vai sobrar de novo o 72. E aí vai dar 6, 6, 6. Então, a dízima periódica. O x aqui vai dar 106,a. Aproximadamente 7. 106,7 metros quadrados. Como ele disse, a que mais se aproxima é a alternativa A, que está em 107, certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Ela não é difícil. Presta atenção na tinta que sobrou, que você tem que descontar de tudo que foi usado. Depois fazer a regrinha de 3, comparar se vai mais ou vai menos, se as grandezas são diretamente proporcionais. E aí, no final da conta, uma continha um pouquinho chata dividir. Mas matemática é assim, né? Nem sempre as contas são tão rápidas. Com o hábito, você consegue fazer numa boa, certo? Se você se perder em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho. Pega a resolução das questões dessa prova anterior, as anteriores. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilhe com os amigos. E até a próxima questão. Muito obrigado e tchau!